Vai que é capítulo 3 e 4 Até que fim acabei Capítulo 5, boa sorte O cara é que você se foda Nossa, como você é fã desse drogar Ele tá acabando com a vida dele Uma influência Escuta aqui Cala a boca Cala a boca Milkshake de Nutella Posso te ajudar? Obrigada, você tá dando uma olhada Temos a nova coleção Um macacão Um vestido Uma leg Um short talvez Para com isso Tira uma foto maravilhosa Aí vem a pessoa Segue de volta Não vai tomar no cu A merda da pessoa Tira a foto de uma planta Coloca efeito E acha que é hipster Deixa eu te falar uma coisa Você não é A pessoa pega teu celular Qual é a tua senha? Olha, acho que coloquei senha pra ninguém mexer Talvez seja isso Não sei Último dia de ano que eu vejo Minha princesa Para tudo Meu casal quero quem me seguiu A menina é uma vadia Mas uma vadia Manda foto pra lá Depois fica Porque ninguém me quer Por que será? Para, Luana Como você pensa que tá correndo? Como realmente você corre? New York, bitch Tá um calor do caralho Fala, porra Vou na piscina, né? Chega lá Cadê o sol? Não tá Só se foi Só pra fuder minha vida Ai, que fofo Ai, que fofinho Eu amo Eu amo Que de boa Tá muito bom, muito bom Oi, fera Você é uma cabrita A pessoa vai falar com você A pessoa vai falar com você e fica Meu filho vocaliza que eu não tô entendendo não Abre a boca Ali está o álcool Ai, que calor Quando tá calor, a pessoa fala Nossa, que calor Quando tá frio Nossa, que frio Se decide, querida Gente, se alguém tiver dinheiro, por favor, nos envie Por favor Estamos em passe pro metrô Estamos indo comprar o porquinho da Índia, da Carol Oi, obrigada Ai, gente Quando você tá viciada no Vine, é tipo Olha aqui, bota, vamos fazer um Vine A gelatina, vamos fazer um Vine A luz A cama Vamos fazer um Vine Como você acha que nada? Como você realmente nada? Tem sempre aqueles retardados assados Que falam pro outro Cala a boca E todo mundo Uh Uh, o quê? Tão fugindo por quê, suas vacas? Amiga, vamos no at-back? É 40 pessoas na frente, hein Vamos embora Aquele momento, pós-churras Não, eu tô com fome Menina, você não foi no churrasco? Você vai apanhar quando chegar em casa, meu Vou apanhar de quem? De piroca Vai apanhar de piroca Ai, amiga, eu tô feia Ah, não, você tá linda Ai, gente Você tá feia assim, filha da puta Tô indo pra casa Estupro Tô indo pra casa Você que manda Snap falando Insta, curtam Para com isso Isso é escroto Ridículo Você conhece o Justin Bieber? Oh, Bieber? Sim Ah, é o gay Ah, adivinha quem vai voltar a fazer Vine Vocês tem que adivinhar Quem que vai voltar, Carol? Tum-tchá Tum-tchá Levando ao pé da letra Vocês só têm os seguidores por minha causa Não preciso jogar na cara Desculpa Tô amiga de comida em casa Vocês acham que vão usar fazer um monte de coisa aí Sabe o que eu faço? Tá falando com quem? Com ninguém Gente, eu passei no meu tio A Carol ficou Come back Vem amiga Você faz um Vine, revê Edita Só que você ficou feia Edita de novo Faz de novo Foda-se, não vou fazer mais essa porra Não desisto Ai, cat bom Somos todos macacos Nossa, Just Maybe é ridículo Infantil Drogado de merda Olha só, minha querida Eu posso tomar isso Você não Mas Carol, eu te amo Valeu, muito obrigado Mas agora virei puta